Não, eu não tô acreditando. Eu estou em quase 140 cinemas do mundo todo. Meu nome é Bagdá. Calma, gente. Não, não é meu nome. É o nome do filme. Eu já vou contar essa história. Isso porque um amigo meu, no começo da minha carreira, falou assim Desiste, viado. Você nunca vai conseguir nada. Olá, meus amores. Hoje eu trago novidades cinematográficas para vocês. Depois de anos fazendo telegramas animados, festas, publicidade, stand-up, eu emprestei esse corpito aqui para o cinema. Pois é, meus amores. Esse rosteio lindo aqui que vocês estão vendo está em 140 cinemas do mundo todo. Só em São Paulo está em três cinemas. E olha só a quantidade de cinemas que esse filme está sendo exibido na França. Veja só o depoimento da diretora. Primeiro que foi um prazer tê-la como companheira de sete. E, enfim, é uma mulher incrivelmente auto-astral. E também ela é uma atriz muito talentosa. capaz de fazer qualquer papel que alguém dê para ela fazer. E, além de uma performer incrível, enfim, eu só tenho coisas boas para falar da minha experiência com ela em Meu Nome é Bagdá. E eu espero, enfim, que ela continue atuando sempre e que mais diretoras e mais diretores a chamem para fazer outros filmes, outras coisas. A atuação dela em Meu Nome é Bagdá é incrível e arranca muito sorriso e muita emoção de todo mundo. É um filme forte, de mulheres fortes que se apoiam entre si e criam o que eu chamaria de ilhas de afeto num mundo muito hostil e que não fica muito longe do que acontece realmente. Bora assistir? Tchau, 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 tchau.